Bem, pessoal, a asma é um problema de saúde pública, a gente sabe disso, né? São pessoas que têm problemas respiratórios, que causam dificuldades respiratórias, muitas vezes relacionadas com processos alérgicos. Então, a asma é uma doença, uma doença séria, em que até se o paciente não for tratado, pode ter casos até mais graves de crise asmática do paciente falecer, né? Mas a maioria das pessoas, hoje em dia, a gente sabe que conseguem tratar bem asma e conseguem ter uma vida quase normal tendo asma, né? Mas um dos problemas que cada vez mais a gente tem observado em paciente com asma são problemas relacionados à qualidade do sono. Eu vou explicar e fazer um comparativo com a apnea do sono para vocês entenderem. A gente sabe que existe uma doença que a gente chama apnea do sono. Quando a pessoa dorme, ela tem dificuldade de levar oxigênio para dentro, por uma série de coisas. Pode ser posicional, porque tem alguma obesidade, uma série de coisas, né? Mas, além disso, a asma acontece um processo muito semelhante. Porque o paciente com asma, mas ele está andando, fazendo a coisa do dia a dia dele, tomando a medicação, o oxigênio dele sanguíneo fica até ok e ele não tem muitos sintomas. Mas, às vezes, tem uma certa resistência nos pulmões de levar esse oxigênio a ser espalhado pelo corpo. E quando ele dorme, que é o momento do relaxamento, tudo isso, muitas vezes isso faz com que ele não tenha a qualidade do sono adequado. Então, clássico, o paciente diz, ó, dormir sete, dormir oito horas por dia. Quando chega no outro dia, está com sono, está cansado, a memória não está legal. Então, dormir, que é fechar o olho e acordar até o horário, não analisa a qualidade do sono. Tempo do sono é importante? Eu juro, sim, sem dúvida nenhuma, mas qualidade do sono também. Então, muitos desses pacientes com asma, né? Hoje, evoluindo muito a questão da análise nossa do sono. Então, hoje a gente tem um exame que a gente chama polisonografia, que analisa o que está acontecendo durante o sono. Não é incomum da gente ver pacientes que falam que tem asma e queixam de insônia. Quando você vai ver, eles estão tendo, muito parecido até com o paciente da apneia do sono, o aspecto da oxigenação dele que está caindo durante o sono. E, às vezes, ele não tem um sono profundo. Às vezes, ele tem micro a despertar. Então, é que ele acorde de forma consciente. Mas ele está sempre naquele sono mais leve, né? Ele não aprofunda. Ele, muitas vezes, é aquela fase mais profunda do sono. O sono REM, né? Que é do sono e tudo. Ele não tem. E são pacientes que, de modo geral, têm um comprometimento, às vezes, de memória. Até cognitivo pode ter. Mas, de modo geral, eles ficam muito irritados. Pode ter um aumento de transição de ansiedade e depressão. Então, se você tem asma e começa a ter essa dificuldade do sono, não está dormindo bem, vale a pena você procurar ajuda. O médico vai te avaliar. Se ele achar que tem alguma relação com o seu sono, ele vai pedir essa polisonografia e avaliar pra ver se tem alguma relação. E aí, a depender do que seja, o seu pneu, né? Avaliando isso, né? Ou o próprio neuro vai fazer uma readequação a essa parte, tá bom? Espero que tenha ajudado.